O crime aconteceu na rua 11 do Recanto Universitário, área de monitoramento do 14º Batalhão de Polícia Militar de Imperatriz. A vítima foi identificada como Gabriel Araújo da Silva e tinha 31 anos. De acordo com a perícia, a perfuração foi profunda, próximo ao coração. Depois do acontecido, a menina foi me chamar lá, dizendo que ele tinha falecido. Eu perguntei para ela como foi que tinha sido, ela disse que ele teve uma luta corporal, mas tal de Léo está aí presente e esse Léo acabou deferindo um golpe de punhal nele. Só que ela já contou para a polícia, mesmo de versão já. Ninguém acredita, né? Não os próprios policiais não acreditavam na conversa dela, as versões que ela deu para a polícia. No local, a perícia encontrou objetos que, a princípio, indicam um ritual umbandista. Alguns cômodos da casa que são destinados a esse fim. Então, pelos relatos iniciais das pessoas aqui envolvidas, falaram que teve uma entidade espiritual, né? E que essa entidade desceu na vítima e ele se automutilou com um punhal no peito. A vítima foi encontrada deitada no sofá da sala, apenas com uma perfuração. Um dos irmãos, assim que soube da morte, informou que Gabriel estava, na noite anterior, na companhia de um rapaz e algumas mulheres. Inicialmente veio a questão necropsial, ver se essa perfuração foi suficiente para perfurar algum órgão vital que pode ter produzido a morte. E a partir das dispersões de manchas de sangue aqui no local e da questão dos envolvidos, né? Todos os depoimentos, a gente vai juntar esse quebra-cabeça para tentar elucidar esse fato. Obrigado. Obrigado. Obrigado.